Suplementação de qualidade é na Max Titanium Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Qual que é o negócio? O Faixa falou que ele que mudou é que a gente... O botão dele... Era demais! Se você quer assistir esses podcasts completos, os links estão na descrição. É o seguinte, que o Ramon tá com sangue no olho, ele já tá desde um tempo já, a gente até falou sobre isso. Nossa senhora, o que é isso que eu fiz? O que que ele fez? O Ramon, ele tá batendo os recordes de peso dele tudo, né? Então, agora já saiu todos os treinos, praticamente, dele fazendo o heavy Ramon. Que aí ele, pô, fez supino 45 com 80 quilos. Fez elevação lateral com 32 quilos, isso aí você já sabia. O treino de dorsal fez as remadas lá, ó, com 100 de cada lado lá, naquelas rame. Nas máquinas. Ah, o Ramon tá insano. Não, tá. Tá. E, não, mas aí, calma, até aí, beleza. Aí, o último treino foi um de perna, que saiu no Instagram dele. Eles tão postando no Instagram primeiro e aí, depois de um tempo, saiu no canal dele. O canal dele sai meio atrasado. Qual que é o negócio? O Faixa falou que eles não estão fazendo nada diferente. O botão dele. Era demais. Essência. Essa é a essência. O Faixa falou, assim, que o negócio é essência. Não, ele falou o seguinte. Ele disse... Eu não tô zoando, cara. Tá no podcast dele com o Edu. É, o estilo de treino, ele permanece mesmo, né? O estilo de treino, ele segue aquela progressão, escola Eduardo Correia, né? Progressão de cargas, né? Aquela pirâmide clássica, vai subindo carga até a série mais pesada. O que mudou é que a gente deu o que a galera pediu. A gente deu os top sets, então a gente tem postado aí as séries mais pesadas. E coisa que a gente colocava nos treinos, assim, o pessoal, o que eu digo é os videomakers, né? Eles colocavam o treino todo pra galera ter mais esse conhecimento. Ainda acontece parte disso no canal do próprio Ramon, no canal da Mark Titani também. Só que agora, por exemplo, no Instagram a gente bota as séries mais pesadas. Então, deu essa impressão pra galera que, nossa, então mudou o treino. Talvez não o treino, o comportamento, a motivação, por saber que esse ano, como o ano passado foi, tem grandes chances. Então, a motivação, ela tá um pouco maior com certeza, visto essa cobrança da galera. Mas o treino, ele permanece, que é o que vem dando resultado até então, né? Ele e o Edu. E ele comentou, assim, que a única diferença do que eles já haviam fazendo pra agora, é que agora eles estão mostrando mais. Ele falou assim, ah, o pessoal queria, quer dizer então que o pessoal queria ver o treino dele, pegando mais assim, então nós estamos mostrando os top sets. Aí eu pergunto, quer dizer então que antes vocês mostravam a série de aquecimento? É, só, é isso. É a única explicação. É isso, vocês mostravam a série. Mas aí eu pergunto de outra coisa. No canal do Ramon, saem os treinos completos. Então, vocês cortavam a top set? Tiravam a série de trabalho? Pra não mostrar a série de trabalho real pro Sebum não saber o tanto que o Ramon tava pegando? É isso? Mano, não dá. Porque ele falou que não tava fazendo. O pessoal aqui dos comentários tá ligado. Ele falou que eles estão fazendo o que sabem que já deu certo antes. E só tão mostrando mais e que essa é a diferença. E aí vem um detalhe interessante. O pessoal que frequenta lá a Academia da Max comprou essa. Te falou assim, não, a galera que fala isso tá todo mundo errado. Porque no dia a dia eles falam que vem o Ramon regaçando. Entendeu? Tipo, o Eric falou, ó, o pessoal tá falando aí. Mas eu que tô aqui no dia a dia, falou que vê ele lá, sangue no olho sempre. O Edu falou isso também. Eu não tô aqui pra duvidar disso. Porque, tanto é que eu sempre achei que o Ramon treina bem. Pra mim o Ramon sempre treinou bem. Eu nunca ouvi falar que ele treina mal. Mas é que o pessoal questiona que ele treina abaixo do que ele consegue. Sim, isso. Mas ele treina bem. É isso. Eu jamais disse que... Antes, né, que isso aí vai pra algum lugar. Aí o pessoal veio me xingar de novo. Eu nunca disse que ele treina mal. Muito pelo contrário. Inclusive sempre defendi que ele treinasse com cuidado. Porque na categoria dele uma lesão pode estragar tudo. Então ele tem que ter muito cuidado, realmente. Agora, vim falar que não tem nada diferente. O histórico tá gravado, cara. A gente olhou lá. Não existe ele. Aí forçou a amizade, né, Diz? Ele nunca ergueu esses pesos registrados. Nunca que tenha sido gravado. A menos que vocês não estão gravando os treinos top. Aí vocês estão postando os treinos ruins. Eles estão iguais ao Zayn Bolt, né? Eles estão iguais ao Zayn Bolt. Ele vai correndo. Na hora que ele vê que vai bater o recorde, ele diminui o passo. É o compliance da empresa, né? É. Não quero humilhar a concorrência, não. É que eu ia postar aqui fazendo supino com 200 quilos. Mas eu vou postar só até 150. Pra não humilhar os outros brasileiros. É. Só pros outros não saberem que eu tô pegando muito pesado. E saber que vão tudo perder. Então, crazy, crazy, girl. Crazy, 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 yeah. Slice, slice it, slice it, slice it, slice it, slice it, slice it, slice it. O engraçado desse vídeo aí é que você viu que o Renato postou um story do Renato usando o filtro do Renato? Que o Igor Fina usa um filtro de animais pra fazer a cara do Renato. Aí o Renato pegou o filtro dele mesmo e botou nele. E aí? O próprio Renato usou o filtro. E como é que ficou? Eu não vi, não. Foi agora recente? Tem. Ah, velho. Eu acho que foi semana passada, cara. Ah, então tem como. Eu não lembro agora. Não, é porque eu vi isso num podcast. Ah, tá. Porque o Igor Fina andou em nenhum tanto de podcast, né? Aham. Ah, o Igor Fina tá estourado, filho. Ele foi no Flow com outros dois humoristas de futebol. Outros dois imitadores de futebol. E aí eles mostraram lá. E aí eu achei engraçado porque o Igor falou qual era o nome do filtro. Eu falei, baixei também. Chama Wolf, Wolf Animal Faces. E aí o que é engraçado dessa história? É que o Igor Fina, até hoje, ele não explicou pro Renato que provavelmente esse filtro vem justamente dessa cena aí, ó. Porque quando ele olha, ele faz assim. Very sliced. Aí é mais engraçado que o Cariani não entende. O Cris assenta e fala assim, ó. Slicer. Aí eu caí, olha. Slicer. Slicer. Aí o Cris assenta e diz, Slicer. Ah, é muito boa essa cena, é muito boa. É isso. Não foi no Flow, não. Foi na inteligência limitada. Os caras me corrigiram aqui. Vocês têm razão. Foi na inteligência mesmo. Só que os caras lá só imitam os caras de futebol. Como eu conheço os caras de futebol, pra mim tá tudo certo. O cara que imita o PVC faz certinho. Gostei. Gostei.